Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim, eu tô bem graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal Mais um vídeo de looks e inspirações, aquele vídeo que vocês amam, que vocês pedem muito Desde o início do mês de André, todos os dias vocês vêm me pedindo Inclusive eu já trouxe uma vez, já tá aí né, nesse mês, já tem aí a primeira parte Espero que vocês tenham assistido, gostado muito, tem bastante visualização E eu perguntei pra vocês, querem mais, querem mais? Vocês deixaram bastante like, bastante comentários E eu trouxe novamente, agora no finalzinho do mês Estamos em reto final do mês de André, todos os dias, mas não fiquem triste Tem muito mais conteúdo pra vocês, vocês sabem que nos meses normais tem 4 vídeos por semana As segundas, as quartas e sextas às 18 horas e ao domingo meio dia Então bate ponta aqui nesses horários que sempre vai ter conteúdo por aqui, tá bom? E nesses meses especiais de André, todos os dias, 31 vídeos, 31 dias pra vocês, certeza E todo o conteúdo é voltado pra moda, beleza, lifestyle e do jeitinho que vocês gostam, tá bom? Então já se inscreve, bate ponta aqui nos horários certinhos que você vai ter conteúdo Conto com vocês, beleza? Bora rodar a vinheta e conferir mais um vídeo de hoje Bom minha gente, não tem muito o que explicar, vocês sabem como que funciona o vídeo de looks e inspirações Pra quem já é adepta aqui, já sabe do que eu tô falando, pra quem não é adepta e já tá chegando agora Já se inscreve, hein? Pra ficar por dentro de tudo, maratona esse mês de André todos os dias Faz um André Flix aí, como vocês falam Vocês sempre falam que tá fazendo um André Flix maratonando todos os vídeos aqui Então faça isso pra você tá por dentro de tudo e tá me ajudando, beleza? Eu vou mostrar pra vocês agora looks e inspirações Como que funciona? Eu escolho alguns looks da internet que me inspira pra compartilhar com vocês E ao mesmo tempo eu vou reproduzir esse look com as peças que eu tenho no meu guarda-roupa Isso vai incentivar vocês a utilizar as peças que vocês têm no seu guarda-roupa Sem gastar muito Fazer proveito dessas peças que vocês investiram ao longo do ano Assim como eu vou fazer nesse vídeo Inclusive, esses looks que eu compartilho com vocês nesses vídeos de looks e inspirações São looks que eu guardo pra minha vida real, tá? São looks que eu vou lá, salvo numa pastinha aleatória no meu celular Pra quando eu quiser uma inspiração de look eu dar uma conferida e usar no meu dia a dia mesmo Então pra vocês eu acho que também fica como dica e inspiração também Lembrando que lá no meu Instagram, vou deixar aparecendo aqui, arrobaandrequery Por lá eu sempre deixo pra vocês, salvo esses lookinhos Tanto o inspiração quanto o que eu vou pra reproduzir Então se vocês quiserem salvar, me segue lá Que logo logo eu ponho esses daqui lá também, beleza? E pra fechar as diquinhas de hoje Lembro vocês que temos cupom da C&A, da Renner, da Rachuelo E também lojinha da Amaro que eu deixo na descrição Se vocês forem comprar qualquer coisa nessas lojinhas Comprem e utilizem os meus cupons pra estar me ajudando Ok? Eu conto com vocês Lembrando que a Renner quer comprar através do link Tá na descrição, assim como o cupom Tem que entrar através do link, escolher as suas peças E se utilizar o cupom na hora de finalizar as suas compras Você garante desconto, amiga Vai ganhar, eu ganho junto com você Na C&A é Código Consultora, tá? É, naquela barriga em Código Consultor Você coloca o meu nome maiúsculo do jeito que eu deixo na descrição Só copiar e colar lá E pode ser no aplicativo, no site, do jeito que você quiser E já me ajuda muito Você ganha desconto, eu também ganho E na Renner, a mesma coisa Tem o código, eu deixo na descrição Você copia, cola na sua compra lá ao finalizar E garante desconto Lembrando que eu comprei muitas coisinhas Em breve eu vou trazer aqui pra vocês E eu garante desconto utilizando meus cupons Bom, é isso Dicas dadas Bora pro espelho Começar esse look de inspirações Bom, meus amores Começando com o nosso primeiro lookinho Inspiração Vou deixar aparecendo aqui pra vocês A fotinha Pra vocês entenderem como que vai funcionar esse look Bom, pra começar Vocês estão vendo que Ela está usando uma camisa Essa camisa tem bordados de coraçãozinho Como eu não tinha nada idêntico Eu fui pelo que eu tinha parecido Porque o intuito desse vídeo é realmente usar O que você tem no seu guarda-roupa E aí eu lembrei dessa camisa minha Que ela é maravilhosa Ela é da Renner E se eu não me engano Essa que ela tá usando também é da Renner, tá? Sempre que eu uso essa camisa Vocês me perguntam de onde é E pedem link e tudo mais Gente, eu creio que ela esgotou Porque quando eu pesquiso Eu não acho mais Mas, pra você que tá interessada Tem esse modelinho que ela tá usando Esse modelo que ela tá usando A nossa inspiração É um modelo que ainda tem no site Porque eu já pesquisei e eu vi Eu achei lindo Inclusive, tava no meu carrinho de compras Pra comprar Mas, infelizmente, até agora eu não consegui Devido, né? Ao gasto excessivo da pessoa Mas, assim, pra você que tá procurando Fica a dica É só você pesquisar lá No site Camisa com bordados De coração E você vai encontrar Esse modelo dela Ou você pode jogar apenas Camisa com bordado Talvez você encontre esse daqui ainda Porque tem algumas Numerações, eu creio Tá? Só não achei Mas se vocês encontrarem Gente, invistam Porque é perfeito É maravilhosa essa camisa Eu também amo ela Ó, pra começar Ela tem um tecido bem bonito Um acabamento perfeito E esses detalhes são bordados Então, ela é bem romântica Bem vintage E com essa pegada Realmente mais elegante Ela tem essas pregas Aqui no ombro Que deixa ela mais romântica Tem a golinha O tecido dela é aquele Algodão mais tradicional Muito bonito Que tem uns pontos, assim Parecendo tecido de bordado mesmo Gosto muito dela E como a nossa inspiração Estava usando Uma camisa com bordadinhos Em tons de vermelho Eu quis investir nessa daqui Como vocês podem ver Tem as florzinhas vermelhas Com verde E isso é estratégico Porque ela quis combinar Com a bolsa vermelha Então, cá está a minha bolsinha vermelha Essa minha é da Zara Eu acho que parece muito Com o modelo que ela está usando E o tom de cor também Tá? Inclusive, é o mesmo tom de cor Das florzinhas Então, combinou super A parte de baixo, gente É a mesma Foi daí que surgiu A ideia do look Ela estava usando essa calça Que eu comprei também Na Renner Eu quase não usei essa calça Eu só usei, acho que, uma vez Não porque eu não quis Porque eu acho ela linda E maravilhosa Eu quero uma coisa especial Pra estar usando E aí, você fica nessa E acaba não usando tanto, né? Inclusive, vocês sempre me falam Andréia, não fica guardando roupa Eu não posso, nem devo, gente Só que acontece Que também tem várias peças Então, acaba que eu dou prioridade Pra as que eu não usei ainda Essa aqui, querendo ou não Já usei uma vez Mas ela é muito linda Ela tem uma calça super alta Tem essa fivela linda Nesse cinto Encapadinho, gente Olha essa fivela de coração Traz mais romantismo pro look, né? Então, combina super Com a pegada da camisa E ela tem essa lavagem mais clara Mais vintage também O tecido dessa calça é surreal Também da Renner, gente Essa aqui vocês ainda encontram no site Invistam, aproveitem Ó, faz o seguinte Vai aqui na descrição do vídeo Tá? Tem o link da Renner Você clica ali E aí você faz as suas escolhas E você garante desconto Usando meu cupom INFLU Que eu vou deixar aparecendo aqui Também deixo na descrição Vocês fazendo isso Vocês compram com sabedoria Seguindo as minhas dicas Vocês economizam Utilizando o cupom Ganhando desconto E ainda me ajuda muito Ajuda o canal Tá? Querendo ou não É muito válido Ter aí a visão da Renner No nosso canal Vai que eles prestam mais atenção E dá um cupom com o nosso próprio nome, né? Porque aqui no caso É aqueles cupons de afiliados Então vocês aproveitem e se joguem Pra tá me ajudando Então essa calça aqui, gente Maravilhosa Ainda tem no site Vale a pena pesquisar Calça com fivela de coração Pesquisa lá no site Muito fácil E teninhos branco Ela tá usando teninhos branco O meu é mais simples, né? Teoricamente Apesar de ter se trabalhado aí Eu gosto muito desse modelinho Esse aqui é da Visano Da marca Visano Mas eu comprei na C&A Ele é muito confortável, gente Pensa no sapato confortável E aí o meu lookinho ficou assim A minha inspiração Usei tudo que eu tinha no meu guarda-roupa E eu amei Já quero usar esse look Exatamente do jeito que tá aqui Amei Ela dobrou a barrinha da calça Eu também dobrei Pra ficar um pouco mais de pele amostra E dar aquela alongada visualmente Eu achei um charme Primeiro Ela misturou o romântico Da camisa Com o romântico da calça Ao mesmo tempo que ela Misturou o jeans Que é mais casual Com o tênis casual Então ficou com duas pegadas Aliás, três Porque essa camisa é super elegante, né? E ficou um look maravilhoso Vamos para o próximo look Mais um look inspiração Vou deixar aqui do lado A fotinha No look que eu me esperei E sim, gente Estou de óculos de sol Porque ela está usando óculos de sol Estou dentro de casa Usando óculos de sol Que maravilha Mas eu acho que no look Ficou perfeito Inclusive, eu acho que foi O charme do look Ela está com esse óculos de sol Que eu encontrei Este meu Que é o mais próximo possível Na minha opinião E que trouxe todo o charme Então, esse look Eu quis mostrar pra vocês Uma outra opção De usar camisa preta, né? Afinal, já tem um vídeo aí no canal Mostrando Cinco maneiras de usar camisa preta É uma peça cinco looks E eu usei uma camisa acetinada Ultimamente eu estou gostando Muito de camisa preta Eu acho que combina Com o meu tom de pele Então, essa outra aqui Ela é da Zara Comprei no saldo Ela é de linho Então, pra você que gosta De camisa preta Quer usar no verão Mas não aguenta Porque acha que preto Esquenta ainda mais Principalmente na camisaria Tem essa opção aqui, gente Ó Linho Se não me engano Essa que ela está usando também É de linho, tá? Pela aparência, assim Da textura do tecido Então, pra você que quer usar Peças mais elegantes Arrumadinhas no verão Invista em tecidos mais naturais Como linho, algodão, viscose Tecidos que deixam a pele respirar Tá bom? Então, temos aí esse lookinho Vamos para o resultado do meu Olha isso Pra começar a camisa de linho Que como eu falei Eu acho que ela está usando Essa mesmo Não, não é esse mesmo modelo Mas ela deve estar usando Uma de linho É isso que eu quis dizer Essa minha é da Zara De linho também Mais confortável Deixa a pele respirar Ela é mais fresquinha Porém, o linho Ele dá uma pinicada ali Principalmente quanto mais linho Mais pinicado fica Então, eu recomendo pra você Um de algodão, viscose Um se você tiver esse problema Com a pele Eu nem tanto Pinico um pouquinho Mas dá pra usar Essa aqui é da Zara E eu estava realmente Procurando modelos E looks Inspirações Pra eu poder estar usando ela No meu dia a dia Principalmente no verão O óculos de sol Como eu falei Eu peguei esse modelinho Que parece muito com o dela É uma coisa que eu achei Bem legal e inusitada Ela colocou na parte de baixo Um short de clochard Apesar de preto e branco Ser bem básico A modelagem do short dela É clochard Então é um modelo mais Com detalhe mais Mais bonitinho Na minha opinião Eu tenho esse daqui Que ele é da Riachuelo Gente Muito antigo Ele veio com uma faixa Tirei a faixa E fiz aquele link Que ela fez No look Que é colocar um cinto Da mesma cor Da parte de cima Isso eu já falei várias vezes Pra vocês Se vocês quiserem aumentar O seu tronco Coloca um cintinho Da cor da parte de cima E vice-versa Se quiser aumentar As suas pernas Coloca um cintinho Da parte de baixo Porém Deixa eu falar pra vocês Aqui não fez muito efeito Porque o short de clochard Ele tem esse babadinho Por isso que eu disse Que foi inusitado Então como ele tem esse babadinho Ele vai ficar com essa faixa Branca aparecendo aqui Depois do preto Ou seja, fatio de qualquer maneira Mas como ela é alta Acho que ela não se importa Muito com isso Eu falo isso Pra quem é baixinha Tá gente E quem se importa com isso Claro Porque você pode ser baixinha E fazer isso de boas Eu fiz Gostei Usaria sim Com certeza Bom Nos pés A tal cinto A Renner Aquele cinto Que eu falo pra vocês Que eu uso muito Gente Ele é muito maravilhoso Ele tem um tecido muito bom O corino dele é ótimo Tá Voltando pros pés Ela está usando uma papete Eu mostrei aí pra vocês Se vocês repararam no look Então eu coloquei essa minha aqui Que ela é de uma loja Aqui da minha cidade Ela é toda dourada Dela Se eu não me engano É uma papete Beige com preto Então ela colocou o preto No pé Pra casar com o look E trazer também uma Sei lá Uma pegada mais moderna E mais casual Com a papete Então eu mantive a papete Pra manter essa pegada casual Porém eu não tinha ela preta Com a beige Então eu coloquei essa dourada Que eu acho que combina Faz o link com o look De qualquer maneira Já que temos dourado Aqui no cinto Nos acessórios Na bolsa Então eu acho que foi A melhor opção Que eu tinha Além do que Eu tive a impressão Que ela colocou ali Assim um beijinho Pra dar aquela alongada Visualmente Sabe? Nas pernas Assim como o dourado Também faz esse mesmo efeito Já que ele tem Um tomzinho ali Puxado por a cor Da minha pele Eu acho, né? Não que eu chegue de dourada Mas vocês entenderam Funde um pouco Agora A bolsa Ela pegou um modelinho Que eu tenho inclusive Só que eu tenho na branca E ela tem na preta É muito linda Aquela bolsa da JWP Inclusive eu gostaria Da preta também Da marrom de todas as cores Mas é cara Então eu vou ver Um modelo parecido Mais versátil Baratinho aqui No nosso país mesmo Mas até lá Eu tenho esse modelo aqui Que combina super Inclusive eu acho Que nem preciso Porque ela é tão linda Quanto Olha como essa bolsa é linda Essa aqui é da Marisa Eu comprei faz muito tempo Tem essa textura de croco E também é uma bag, né? Essas bolsas que coloca aqui Uma alça menor E... Então como eu tenho ela Foi ela que eu usei E eu gostei muito Comenta aqui o que vocês acharam Perfeita, né? Então esse é o look Inspiração Usando as peças Que eu já tenho No meu guarda-roupa Bora pro próximo Mais um look Inspiração Vou deixar a fotinha Aparecendo aí pra vocês Esse daqui eu tô derretendo Então eu vou falar Um pouco mais rápido Mas vou dar todos Os detalhes pra vocês, tá? Como vocês podem ver Essa moça Arrasa nos looks Eu amo os looks dela E ela fez Um look com blazer Com terceira peça Agora pro verão É um pouco pesado Mas em algumas regiões Do país Como aqui Está chovendo E aí quando chove Faz um tempinho mais ou menos Dá pra usar Num look noturno, tá? Se for o caso Da sua cidade mais quente Tira o blazer Usa só a base de baixo Que funciona super, gente Eu amei inclusive A base de baixo Achei bem inusitada Pra começar Ela misturou duas peças Uma básica E uma mais estilosa E isso fez toda a diferença No look Então vamos para o meu Ó Peguei as peças Que eu já tenho No meu guarda-roupa Né? E bora lá Pra começar Ela colocou uma regatinha De alcinha, né? Fininha assim Essas básicas de crepe Acho que se não me engano Tem na Renner Tem na C&A Tem várias lojas Essa minha eu comprei Numa loja aqui da minha cidade Faz muito tempo Ela já está até Meio apertadinha Precisando trocar Pedindo outra Porque O acabamento dela Não é tão bom Você vê que aqui O forrinho acaba Antes do seio Então realmente Eu preciso investir Em outra Porque essas peças Pra usar por baixo De blazer Pra usar com terceira peça Gente É a melhor coisa Ela está usando também O mix de colares Eu coloquei aqui Nesse look Porque eu acho Que fez toda a diferença Tá? Ela está usando O blazer Como eu falei Só que o blazer dela É um pouquinho mais claro No meu caso Eu até tenho Só que eu achei Que esse modelo aqui Ia casar melhor Com a pegada do look Porque tem pontos de preto Além do que ele é mais alongado Que o outro que eu tenho Então eu acho que O comprimento aqui Faz toda a diferença Esse blazer maravilhoso Divino Que eu quero comprar O claro dele também Porque vocês veem Que ela está com Um blazer mais claro Esse blazer ele tem No site o mais claro também É da Shein Gente Sim Da Shein Eu já tenho o preto e ele E eu amo os dois Eu acho que o acabamento A modelagem É super valorizado Tipo assim Super valorizado No sentido de muito bom Tá? Mas o preço é assim Suave Então vale muito a pena Acho que eu paguei R$158 Neste blazer maravilhoso Esse meu é o marrom Tem o bed O khaki Que é mais clarinho Que eu estou querendo investir Eu tenho um khaki da Marisa Só que o bichinho está Antigo É apertadinho Eu estou pensando em investir Nesse daqui Que ele tem uma modelagem Mais reta Mais ampla Olha até fechado Ele fica estiloso Bom A parte de baixo A peça que chama atenção No look Que fecha com chave de ouro Deixa o look mais glow É a saia Ela está com uma saia Ou é um short Eu não vi Não dá para entender direito Mas é preto com paetê Então logo eu pensei Nessa saia minha Preta com paetê Lindíssima Comprei aqui Uma loja aleatória Da minha cidade também Vocês não encontram mais Então nem vale a pena Ficar dando os detalhes Mas eu sei que peças Com paetê está super em alta Principalmente agora Para o carnaval Tá amores Então vale a pena investir Na C&A tem várias Inclusive eu comprei um shortinho De paetê lá Que eu estou louca para usar E eu acho que vai ficar perfeito Na Shein também tem Tá gente Ó Bolsa É essa daqui Esse modelinho de bolsa Maravilhoso Que eu investi Lá em 1970 Há muitos anos atrás É da Zara E ela tem a igual Esse daqui É o melhor investimento Da minha vida Nos pés Ela colocou Uma sandalinha Com amarração Ali na perna Só que eu não tenho Então eu fui Nesse tamanquinho aqui Que ele é da C&A Eu tenho Ele faz um tempinho Ele tem só umas tirinhas finas Eu acho super delicado Alonga Visualmente as pernas E deixa você Mais longilinha E elegante Amei gente Acho que esse look É um dos meus favoritos Perfeito Inclusive eu quero usar Esse blazer Exatamente do jeito que está aqui Amei demais Então Eu acho que Eu só alteraria A blusinha Porque como eu falei A minha está meio Apertadinha Eu colocaria uma preta Acho que ia ficar mais charmoso Uma base toda preta E o blazer por cima Mas o dela assim Ficou perfeito também Enfim Vamos para o próximo look Mais um look Inspiração com óculos De sol E eu não estou enxergando É nada Espero que vocês estejam Enxergando aí Mas gente Seguinte Esse lookinho Na hora que eu bati o olho nele Eu falei Caraca Eu tenho que me inspirar Porque eu tenho um conjuntinho De amarelo Que eu comprei recentemente Eu estou louca Para produzir conteúdo Com ele Por aqui Porque vocês sabem A maioria das peças Que eu compro É para produzir conteúdo Para vocês Bom Vendo esse look Eu falei Cara Eu tenho que Ponhar nesse vídeo Trouxe para vocês Ela está com um conjuntinho De blazer Com short saia O dela é um short saia Amarelo Ela está com uma golinha Alta verde Um tom bem escuro Bem fechado E o resto dos acessórios Em branco Eu acho Que ela produziu Esse look Realmente para a época Da copa Tá Mas não tem problema A gente se jogou Hoje em dia também Porque eu achei Que ficou perfeito E para começar Ela está com um óculos De sol Eu coloquei o mesmo Do look anterior Então fica a dica aí Investir em peças Usáveis Que vai variar Que você pode usar Em qualquer outro look É legal Esse modelinho de óculos Eu vejo muitas influências Usando Gosto bastante Inclusive gostaria de investir Neste modelo da Ray-Ban Porque esse meu Não é da Ray-Ban Porque o da Ray-Ban Tem maior qualidade Tem proteção solar E esse meu não Então esse aqui É só para fazer Videozinho mesmo Tirar foto E eu quero investir Em um desse jeito Mais bonitinho Apesar que eu vi Um bem bonito Também na Renner E o preço da Renner É bem mais abaixo Além de ser mais barato Do que a Ray-Ban Também tem fator solar Proteção solar Então talvez Eu invisto no da Renner Mas vamos focar No look aqui Porque assim Se eu estava reclamando Do look anterior Por conta do calor Esse aqui também Afinal tem uma golinha alta Aqui E eu amei esse look Achei lindíssimo Para a minha região Que dá super para usar Inclusive se eu quiser Sair com ele hoje Poderia Porém eu trocaria A gola alta Por uma regatinha Igual eu fiz no look anterior Porque com gola alta E blazer Aí fica muito quente Bom Esse meu look Eu reproduzi da seguinte maneira Coloquei essa golinha alta Ela tem a manguinha curta Então ela não esquenta tanto Ela é de uma loja Eleitora aqui da minha cidade A Dona Onça Vocês lembram Que eu tinha parceria Com a loja Dona Onça Que eu amo De paixão até hoje Então Numa das parcerias Eu peguei essa golinha alta Caneladinha No tonzinho de verde Muito próximo do dela E aquela história Pegar o que você No seu guarda-roupa Tentar reproduzir o look Porque você achou bonito Se você se identifica Com o look Salva Depois tenta reproduzir Com o que você tem E aí O conjuntinho Pra vocês terem uma noção Eu só vei esse look Antes de comprar esse conjunto Então assim Talvez tenha sido influenciado Esse blazer maravilhoso Esse conjunto maravilhoso É da Zara É composto com o blazer Superestruturado Modelado Perfeito Amei esse modelo de blazer Gente Só tinha Não tinha nenhum Eu tenho um Que tem essa pegada Parecida Só que ele é de tweed Então ele é mais quente O tecido é mais pesado E sei lá Apesar da modelagem Ser bem próxima O tecido faz toda a diferença Então agora Que eu experimentei esse aqui Eu amei tanto Que eu já queria investir No preto e no branco Que é mais básico E dá pra usar com tudo E na parte de baixo Ela tá usando um short sai Como eu falei pra vocês No caso O meu é um shortinho Uma bermudinha É o que eu tenho E é conjuntinho do blazer Também é da Zara Tá? Inclusive Olha que lindo O legal de conjuntinho Que você pode desmembrar E usar separado Por exemplo Este blazer com uma calça Wide leg preta Ia ficar super chique E vice-versa, né? O shortinho Dá pra usar só shortinhos Com uma t-shirt preta Básica Enfim Nos pés Tenizinho branco Ela está usando Tenizinho branco Um atento Ela está usando com meia Eu não gosto Eu acho que traz Uma cara mais infantiloide Quando aparece a meia ali Então eu coloco meia Soquete ou meia de sapatilha Fica pra dentro Não aparece Este tenizinho da Visano Que é o mesmo Do look anterior Mais uma peça útil Que vale a pena o investimento Porque você pode usar Com tudo No seu guarda-roupa E pra finalizar A bolsinha Igual Igual Igualzinha a dela A dela é essa off Da JW Pay Igualzinho O mesmo modelo Inclusive eu comprei Porque eu me inspirei nela Eu vi que ela tinha E ela é uma inspiração pra mim Então eu amei Já trouxe pro lookinho Gente eu amei esse look Comenta o que vocês acharam Tô derretendo aqui Eu vou lá colocar O último look Inspiração Pra compartilhar com vocês Mas já comenta Se vocês gostaram Se vocês acharam parecido Se vocês usariam Eu sei que muita gente Vai deixar de usar Por conta do calor Mas se fosse só pelo seu gosto Você usaria Eu, nossa Me jogaria nesse look Bom amores Próximo último look Desse vídeo de looks Inspirações Mas não fiquem tristes Se vocês gostarem E quiserem É só pedir que eu trago Mais vezes Beleza? Aqui pro canal Você sabe que já é um quadro Direto eu trago Porém quanto mais vocês gostarem Mais curtirem Mais comentarem Mais eu trago E eu sempre posto Esses look Lá no Instagram Me segue lá Mais uma vez Eu peço pra vocês Me seguirem lá Porque por lá Vocês ficam por dentro De tudo Inclusive vocês podem salvar Esses look Inspirações Lá no Instagram Beleza? Vou deixar lá Já tem o do Início do mês Que eu postei um E tem E logo eu posto Esses daqui também Tá bom? Já tô me confundindo Toda Tô aqui derretendo Mas esse look É mais fresquinho Eu tenho certeza Que vocês vão amar Vou deixar a lógica Inspiração aqui Que vocês já estão vendo Maravilhosa Ela tá usando uma camisa Um short de saia Ou uma sainha Não sei Descrever E ficou perfeito Eu amei Ela fez um mix de cores também Usou o rosa Com o verde Como vocês podem ver E a parte de baixo dela É um xadrezinho Super charmoso Então assim Amei de paixão Resolvi reproduzir Porque tem uma peça Muito parecida Só que assim Essa peça me fez Repenchar aqui Se eu devo ou não Ficar com ela Inclusive comentem aí Por favor Talvez quando vocês Tiverem comentado Eu já tenha devolvido Ou ficado permanente Não sei Mas assim Achei curta demais Essa saia E além do que O zíper dela Nossa gente Pra fechar Eu precisei da ajuda Do marido Porque ele emperra É aquele zíper invisível Assim bem terrível mesmo Emperrou ali Minha amiga Deu uma dificuldade Vocês não tem noção Mas vamos por partes Vamos começar primeiro Com a parte de cima Ela tá com uma camisa Tá Ela tá com uma camisa A dela parece ser um tecido Mais fresquinho Mais natural Mas eu queria botar Pra uso essa camisa Da Shein Que eu comprei Que eu acho lindíssima Branca Gente olha que camisa Mais linda Assim Paguei super barato nela Ela é acetinada E vocês sabem Que eu estou muito Na vibe de camisa acetinada Eu mostrei várias Que eu comprei na C&A Pra vocês Porém na C&A Não tinha a total branca Tinha a beige Que foi a que eu investi E essa daqui Eu comprei na Shein Antes mesmo de ver Aquelas da C&A Então tenho a minha Branca acetinada Eu achei ela um charme Lindíssima O único problema É que como os botões Vem bem espaçado Ela fica abrindo aqui Mas se vocês prestaram atenção Ela não está apertada É só porque É bem espaçado Então tem que colocar Um ganchinho Pra não ficar apagando o peitinho Bom A parte de baixo Eles viram Ela apostou Numa saia Eu creio que a dela Seja uma saia Assim com Essa padronagem De De Xadrez No caso A minha é Príncipe de Gales Aquele xadrez Príncipe de Gales Não A minha é aquele Que parece pata de galo Eu não sei explicar É um xadrez Diferente do dela Mas é um xadrez O que importa é usar O que tem em casa E a cor do verde É a mesma Verde com branco Então foi O que me fez gostar A minha tem um bolsinho aqui E essa daqui Minha é um short saia Só que assim É curtinho Tá gente Na parte de baixo É um shortzinho Aqui tem esse Esse negócio Que passa aqui Só pra decorar mesmo Com os botõezinhos Que eu achei um charme Modela bem a cintura Abre no quadril Faz um modelo bonito No corpo Sim Mas eu achei curta E além de ser curta Eu tô preocupada Com o zíper Inclusive eu comprei Bem recentemente Mostrei pra vocês No vídeo de comprinhas Do saldo da Zara Foi no saldo da Zara Essa peça E eu tô na dúvida Se eu devolvo ou não Junto com o blazer Que ficou apertado Que assistiu o vídeo De comprinhas da Zara Sabe do que eu tô falando Acho que não sei Qual vai sair primeiro Se vai ser esse Ou de comprinhas Mas eu creio que seja De comprinhas Então se você assistiu Amiga Já sabe o que eu tô falando Se não assistiu Comprei esse short saia No saldo da Zara Eu achei ele lindíssimo Porém eu comprei Com o conjunto O blazer não serviu Eu vou devolver Eu só não sei Se eu devolvo O short saia junto Tô na dúvida Já comenta aí Bom Pra continuar No look inspiração Ela investiu no que? Numa bolsa colorida Pra trazer mais um ponto de cor A dela é rosa Não sei se vocês vão conseguir ver Porque ela tá bem escondidinha assim Eu não tenho nenhuma bolsa Nesse tom de rosa Vou ser sincero pra vocês Nem nessa modelagem Então o que eu fiz? Investi no laranja Que eu acho que super combina Com o verde também Principalmente esse tom de verde Que é mais um verde cana Mas é quente Amarelo E eu achei perfeito Com o laranja Do tom da minha bolsa Essa bolsa também é da Zara Então a única coisa que eu fiz Foi trocar O ponto de cor rosa Pelo laranja Gente, eu amei Eu achei super lindo Por que também fiz isso? Por conta do sapato O sapato dela É um sapato mais marcante Um escarpão Com brilho Tem uma fivela bem bonita Ali na frente Bordada De strass e tudo mais Como eu não tinha nada parecido Eu apostei nessa daqui Que é da C&A É também o mesmo modelo Com bico fino Aberto atrás e tal Só que Né Eu apostei no que eu tinha Ela é laranja Então eu quis combinar Com a bolsa Foi por isso que eu trouxe A bolsa laranja também Então eu aproveitei a oportunidade Que eu troquei a bolsa A cor da bolsa Pra trocar o sapato também O que vocês acharam? Eu amei Eu amei demais Esse é o último lookinho Desse look de inspirações Comenta aqui o que vocês acharam Porque eu estou Apaixonadíssima Já vou usar Se eu for ficar com esses shortinhos Eu vou usar assim também E aí, amores? O que vocês acharam? Já comenta aqui Que eu quero saber Qual foi o seu favorito Qual você gostou mais Se você gostou Se você não gostou Pra eu trazer mais vezes Se vocês gostaram Deixa bastante, bastante like Clica no like Não esquece Deixa Olha Entra com a conta do marido Inclusive teve uma colega Que comentou Que ela entrou com a conta do marido Assistiu duas vezes Coloca na televisão da sala Coloca no celular Coloca no tablet Enfim Faz tudo isso aí, amiga Compartilha no grupo da família também Que ela falou que ela faz E ela está de parabéns Inclusive um beijo Pra vocês Que me apoiam tanto Que são tão maravilhosas Eu fico muito feliz De ter vocês por aqui Nós somos poucas? Somos Mas somos selecionadas Não é mesmo? São maravilhosas São as melhores Muito obrigada A vocês Agradeço a Deus também Por ter vocês por aqui Tá bom? Super beijo Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.